Paz do Senhor aos irmãos. Irmãos, eu venho por meio deste vídeo dar um testemunho de uma vitória que Deus me deu através da Igreja Pentecostal Deus é Luz. Ano passado, irmãos, eu passei por um problema espiritual muito grave que desencadeou, que tudo começou no meu trabalho, irmãos, através de uma mudança lá que afetou a minha mente, irmãos, que afetou a minha saúde emocional e isso desencadeou em mim, irmãos, uma ansiedade muito forte. Foi uma coisa assim que eu nunca tinha passado antes na minha vida, uma ansiedade muito forte e eu fiquei muito fragilizado, irmãos, na minha mente, na minha fé e em várias áreas da minha vida, irmãos. E assim, o diabo se aproveitou, irmãos, da minha fragilidade e atacou a minha mente de uma maneira assim terrível, terrível, terrível. E assim, irmãos, eu me vi assim num beco sem saída. Foi então que eu senti de Deus que eu tinha que levantar, que eu tinha que lutar contra aquele mal. E através do missionário Marcelo, que me aconselhou, me aconselhou a fazer as campanhas, a fazer campanha, a frequentar, irmãos, o culto de sexta-feira, que é o culto de libertação. Foi aí então que eu comecei, irmãos, eu comecei a frequentar, eu comecei a fazer campanha, a fazer voto, irmãos, e aos poucos, sabe, aos poucos Deus foi falando comigo pela palavra, foi falando comigo, usando seus servos, usou muito o missionário Marcelo, usou muito o presbítero Walter, usou muito o evangelista Irmão Davi. E assim, irmãos, foi o momento assim mais difícil da minha vida, irmãos. Só quem teve do meu lado sabe, irmãos, o quão terrível foi. Foi em momentos que eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu perdi sete quilos, irmãos, assim, tão rápido assim, devido à ansiedade, devido à depressão, porque eu tive um princípio de depressão, irmãos. Eu não comia nada, para ir trabalhar era um sacrifício, era uma angústia, para mim era um tormento, né, irmãos, porque foi ali que tudo começou. Então havia aquele trauma, havia aquele... Havia aquela cicatriz naquele lugar, irmãos. E o desgaste foi tão grande que eu perdi totalmente o desejo de trabalhar naquele lugar, sabe, eu perdi os traumas, as marcas ficaram tão grandes na minha vida que eu ia trabalhar, irmãos, porque realmente precisava, necessitava, mas eu não tinha mais prazer. Quando eu chegava lá, irmãos, me vinha aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão. Mas eu tinha que enfrentar, eu tinha que trabalhar, mas não tinha outra saída. Foi então que eu continuando ali fazendo a campanha, continuando ali frequentando, fazendo voto também na casa do Senhor. E foi que uma vez, num culto, o missionário, através do Salmo 23 na campanha, ele anunciou a campanha do Salmo 23 e convidou as pessoas que tinham fé para ir fazer esse Salmo do Salmo 23, né, irmãos? Foi então que eu levantei, sem titubear, eu levantei, eu levantei e fui pegar o voto, né? E o missionário ali falando de pessoas que queriam trocar de emprego, que queriam mudar de área, essas coisas, né? Coisas relacionadas à vida profissional. E foi então que quando eu levantei para pegar o voto, o missionário, assim, na hora, instantaneamente, ele olhou para mim e falou assim, irmão, não está feliz ali, né? Eu falei, não estou missionário. E ele disse, pega o voto que Deus vai te dar vitória, irmãos. E foi assim, irmãos, foi algo assim, foi dito e feito, irmãos. Se passar um tempo, né, eu ali, primeiramente, Deus me deu, continuei frequentando, Deus foi me dando vitória, que a primeira vitória que eu precisava era na vida espiritual. Era a primeira vitória que eu precisava, irmãos, era ser liberto daquela opressão, era ser liberto daquele mal que me atormentava dia e noite, que me afligia diariamente, né? E foi que, aos poucos, Deus foi me libertando, foi libertando a minha mente, o meu coração daquela opressão, daquela, daquela angústia, irmãos. E, assim, Deus me deu vitória através dos votos, através das campanhas, das orações que os irmãos fizeram por mim. E depois que o missionário falou acerca deste, acerca da minha era profissional, que Deus ia me dar vitória nessa parte. E, assim, irmãos, graças a Deus, irmãos, assim, eu, Deus me tirou daquele lugar, entendeu? Deus fechou aquela porta, na hora que eu precisava fechar, na hora que precisou fechar, Deus fechou aquela porta pra mim e me abriu uma porta maior, entendeu? Numa empresa melhor, numa empresa que eu tinha o desejo de trabalhar, irmãos. E, assim, Deus honrou, entendeu? Deus me deu vitória nesta parte. Mas eu sei que tudo começou, foi através, através das campanhas que eu fiz, dos votos que eu fiz na Igreja Pentecostal, Deus é Luz. O missionário falou muito comigo, entendeu? Deus usou muito a vida dele pra falar comigo, do presbítero Walter, do presbítero Carlos também. E, assim, irmãos, foi o momento mais difícil da minha vida, foi o momento mais complicado, foi uma coisa, assim, que eu passei, foi uma batalha espiritual que eu nunca tinha enfrentado antes na minha vida. E eu não sabia como lutar, porque eu não sabia que arma usar, porque eu não tinha experiência, eu não tinha experiências de batalha, de guerra espiritual, irmãos. E nisso, através dos irmãos da Igreja Pentecostal, Deus é Luz, através da oração, entendeu? Deus foi me dando vitória, foi me dando estratégia. Eu fui crescendo, eu fui amadurecendo também na fé, irmãos. E, assim, Deus, primeiramente, Ele me deu a vitória espiritual, Ele me libertou daquele mal, daquela opressão, daquela depressão. E agora, irmãos, e pra completar a vitória, Ele me tirou daquele lugar que tinha me deixado marcas, que tinha me deixado cicatrizes. Ele me tirou daquele lugar e me abriu uma porta maior, uma empresa melhor, irmãos. E eu só tenho a agradecer e glorificar a Deus por este ministério, agradecer a Deus pela vida dos irmãos que aí estão, que eu sei que verdadeiramente, irmãos, aí é um pronto-socorro de Deus. Aí, verdadeiramente, irmãos, Deus opera de maneira poderosa, de maneira gloriosa, irmãos. E o meu desejo, irmãos, é cada dia mais poder ajudar este ministério, poder estar sempre ofertando, fazendo voto, estar sempre ajudando esse ministério, irmãos. Porque, assim como eu fui alcançado, assim como eu fui abençoado, fui alcançado no momento mais difícil da minha vida, irmãos. Muitas pessoas também, eu creio que, eu tenho certeza e convicção que muitas pessoas também já foram ajudadas e ainda serão ajudadas também através deste ministério, através deste pronto-socorro de Deus, irmãos. Por isso, eu agradeço muito, agradeço ao pastor missionário Marcelo, presbítero Walter, presbítero Carlos, o evangelista Davi, que a missionária também, a irmã Ruth, também foi muito importante, Deus usou também muito ela para falar comigo. E assim, irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus por este ministério, por esta obra, irmãos, que quando mais eu precisei, irmãos, foi o único lugar, foi o pronto-socorro que me acolheu, foi o lugar que, para mim, foi um refúgio, irmãos, que para mim serviu de refúgio na minha vida, irmãos, o momento mais difícil, na batalha mais travada da minha vida. E esse é o meu testemunho, irmãos, que é para a glória de Deus, mas também, como diz a Bíblia, né, irmãos, é dar honra a quem tem honra. Por isso, eu sou grato a Deus por este ministério, eu sou grato a Deus por estas portas estarem abertas, irmãos, e assim como eu precisei, muitos também irão precisar. E com certeza, irmãos, quando eu puder levar, quando eu puder, irmãos, também levar pessoas que, assim como eu, passaram por momentos difíceis, com certeza, irmãos, eu também indicarei a Igreja Pentecostal Deus é Luz para que essas pessoas também possam ser alcançadas e possam alcançar vitória em suas vidas. E eu agradeço a oportunidade e glorifico a Deus pela vida dos servos de Deus que estão aí, amém, irmãos? Este é o meu testemunho para a glória de Deus, e que Deus abençoe a vida de cada um abundantemente, amém?